Pessoal, vamos lá. Vamos bater um papo aqui sobre um burburinho que tá rolando aí na internet do Alan Zoca possivelmente ter trapaceado no jogo do macaco, né? O Black Myth, o Kong, né? E assim, pessoal, vamos lá. E, em especial, teve uma pessoa que fez um vídeo e foi 20 minutos de choro. Eu não vou reagir a esse vídeo aqui. Eu vi o vídeo em off. A qualidade do vídeo tá muito ruim pra reagir. Se eu já boto a qualidade boa aqui, aí a câmera não é boa e já fica ruim. Vocês reclamam, dão aquela zoada. Então, imagina se eu reagir ao vídeo do cara que deve estar, sei lá, em cento e poucos P. Não sei. Enfim. Assim, cara, vamos lá. No vídeo do cara eu vou dar uma resumida. O cara ficou lá chorar me engano, dizendo que o Alan Zoca trapaceou, fez macuco. Porque é impossível você passar de um chefe, de passar dos chefes de primeira. Porque ele levou horas pra passar. Então, por ele ter levado horas, você não pode passar de primeira ou você levar um curto espaço de tempo pra passar. É impossível. Não pode. O mais engraçado é que ele falou assim, eu tenho certeza que ele tá usando porque eu conheço essa trapaça que ele tá usando e eu vou mostrar pra vocês mais tarde. Eu fiquei pensando, porra, é típico da pessoa que fica te acusando de trapacear no jogo, né? A pessoa vai lá, te acusa e tal. Ah, sabe por quê? Porque ele usou esse programa aqui. Falei, pô, como é que você sabe? É engraçado, né? O pessoal acusa os outros das coisas e ainda... Não, porque eu sei como usar. Vou mostrar pra vocês aqui depois. Ah, entendi, velho. Cara, assim, as pessoas têm uma mania muito feia de ficar julgando suas habilidades perante a habilidade das outras pessoas. Como se todo mundo tivesse que jogar igual a você e que você se julgasse muito pro play e impossível existir alguém que jogue um jogo com tanta... Não, esse jogo é super difícil, pô. Não é possível. Eu levei horas pra passar desse chefe aqui. Como que ele passou de primeira? Simples. Ele tem um nível de habilidade, você tem outro nível de habilidade. Imagina eu chegar aqui e ficar falando, porra, né? Esse cara ali, mano, ele platinou em 20 horas, porra, eu levei 100, mano. O cara deve ter usado alguma coisa. Deve ter usado além do que tá dentro do jogo. Cara, se usou, é problema da pessoa. Não vou ficar com esse tipo. Isso pra mim é inveja. Isso pra mim é inveja. Não tem outra explicação. É simplesmente inveja da sua parte, cara. Não faz sentido você ficar com esse tipo de inveja. Cara, joga o jogo, aproveita, se diverte. E é isso. Existem níveis de jogadores, infelizmente. Ou felizmente. É até bom. Porque, olha só. Vai ter pessoas num jogo de corrida que vai ser melhor do que você. Outras vão ser pior do que você. E essas que são piores do que você em um jogo de corrida, por exemplo. Elas vão ser melhor do que você em algum jogo. Seja de plataforma. Seja um jogo de luta. Seja um jogo de ação. Aventura. Caramba. Eu fico impressionado que, tipo assim, a gente tem uma noção. E eu não vou julgar não, porque eu tenho um pouco dessa visão, né? Sobre os grandes youtubers, tá? Deles não jogarem bem. E tal. De ter umas opiniões bem estranhas sobre o jogo. E inclusive de algumas ideias parecerem que os caras não são habilidosos ou são ruins e tal. De fato, tem algumas ideias ali que são bem vergonhosas, né? Mas isso não quer dizer que os caras também sejam ruins em tudo. Tudo. Por exemplo, a gente viu lá o David Jones jogando Resident 4 Remake. Pô, realmente. Foi um desempenho horrível. Mas o cara é horrível em todos os jogos? Provavelmente não. Deve ter algum jogo que ele seja bom. Entendeu? Um jogo de futebol, corrida. Não sei. Talvez o cara seja bom em alguma coisa. Né? Não vou ficar julgando o cara aqui também tudo. Eu também já fiz besteira. Já fiz coisas burras em jogos. Entendeu? Não sou o cara perfeito. Não existe isso. Cara, não fica medindo suas habilidades com a habilidade das outras pessoas, cara. Senão você vai se tornar uma pessoa frustrada. Simples assim. Simples, pô. Se você ficar só... Não, porque é impossível. Eu levei tal horas. Ah, cara. Como eu falei outro dia aqui. Tem pessoas que levou três dias para fazer aquele desafio do Batman Arkham Knight. E eu levei menos de uma hora, pô. Isso me faz ser tão superior à pessoa? Não. Tem uma série de fatores que deve ter ajudado. Entendeu? O RNG deve ter ajudado. Eu dei sorte. Quando eu fiz o último movimento lá, que é finalizar o cara no chão. Eu finalizei e tomei um golpe em seguida. Aquele foi o último movimento. Né? Eu peguei o troféu ali no último movimento. Então se eu não tivesse... Imagina que ainda faltasse um movimento para eu fazer no Batman. Fiz ele e tomei um soco. Anulou o combo. Eu teria que fazer tudo de novo. Né? Então assim, cara, é um conselho para todo mundo aí. Inclusive se a pessoa ver esse vídeo. Né? Que o seu vídeo foi 20 minutos de choro. Né? Se você ver esse vídeo, cara. Se você acompanha o canal aqui. Dá uma parada para você. Cara, joga o seu jogo. Se divirta com o seu jogo. Não fique medindo a sua jogatina com a jogatina dos outros. Tá? Não faz o menor sentido isso. É como se você, tipo assim, você ficar comparando. Se comparando aos outros, você não é uma pessoa feliz. Você nunca vai ser uma pessoa feliz. Nem no mundo dos games e nem na sua vida fora os games. Né? Então, fica esse conselho. Não seja esse tipo de pessoa. Não seja assim. Melhore. Entendeu? Melhore. Porque, cara, se você ficar com essa ideia de que todo mundo que passa de primeira de um chefe. Ou, nossa, olha como é que a estamina dele está esquisita. E outra coisa também. O Alanzoca, provavelmente, assim como outros grandes youtubers, receberam o jogo antecipado. Então, ele jogou em off. Muitos fazem isso. Você não viu o David Jones que ele falou depois que recebeu o God of War? Acho que com 20 dias. Então, quando ele for fazer a live dele jogando o God of War Ragnarok, por exemplo. Ele já sabe o que fazer no jogo. Você não viu o Victor Kratos, cara? Ele pega, joga o jogo, pá. E quando ele vai fazer a live, ele já sabe tudo. Por quê? Porque ele jogou o jogo antes. Jogou o jogo duas, três semanas antes do lançamento. O cara já está com o jogo todo na cabeça. Então, é natural que esses caras passem de primeiro, de segundo, ou passem dez minutos. Cara, eu... Eu realmente... É... Eu tento entender a cabeça desse pessoal, cara. Porque eu... Não sei. Eu realmente não sei. Não sei o que se passa na cabeça das pessoas ficarem com isso. A gente tem, sim, uma ideia de que esses caras não jogam nada e tal. Mas os caras têm ali suas qualidades. Eu já vi... O Alanzoca, inclusive, na minha opinião, desses grandes youtubers, É o que mais joga com... 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 Demonstrando ali uma habilidade um pouco acima da média. Se você parar pra pensar. Porque o Alanzoca, ele... Assim, cara. E você vê que quando ele não gosta do jogo, Seja de play ou de Xbox, ele fala na lata. Olha, isso aqui é horrível. Achei um lixo. Então, eu ainda acho que, dentre ele... Ele e o zangado dos grandes youtubers de games aí, Pra mim, são os mais sinceros, cara. Entendeu? Os outros que ficam assim, ah... É... É um jogo que tem alguns probleminhas. Mas, sabe? Tipo, não entra ali em detalhes. Então, assim... O Alanzoca, não só pela sinceridade, Mas você vê pelas gameplays dele, O cara não é ruim jogando. Entendeu? Ele também é muito criticado por jogar de mago. No Dark Souls. Quantas pessoas eu vejo jogar de mago. O cara tá dentro do jogo. Entendeu? É o que ele falou no vídeo dele. Ele respondeu a maioria dessas acusações absurdas, Que ele tá recebendo de trapacear no jogo. Ele falou, gente... Vocês falam quando eu jogo de mago, Eu tô jogando no farsa. Aí, se eu jogo no Black Myth e Wukong, Na base da pancadaria, Eu tô trapaceando. Eu não tenho culpa de vocês serem ruins. Né? Então, assim... E uma coisa que eu acho que seria uma grande burrice do Alanzoca, É o cara em live. O cara vai arruinar toda a reputação de milhões de inscritos que o cara tem, Pra trapacear no jogo do Black Myth e Wukong, Que nem faz sentido, cara. O cara tá ao vivo jogando, velho. Então, sei lá, cara. Eu só acho que é pura inveja. É... Aqui eu não vou ficar comparando, medindo minhas habilidades. Né? Nem faz sentido. Sei lá. Enfim. Eu queria dar essa opinião mesmo. Eu pensei em reagir ao vídeo, mas o vídeo é longo. E... Cara, é só um vídeo do cara ali chorar me engano o tempo todo. Olha isso aqui. Impossível. O sangue dele não desce. Mas se você ver o vídeo do Alanzoca jogando, O sangue dele tá descendo o tempo todo. Ele tá usando cura. Não faz sentido isso. Mano. Enfim. Bom. Comenta embaixo no vídeo. O que vocês acham dessa situação aí. Vocês acham que o Alanzoca de fato trapaceou no jogo? Ou não? Se você acha, use seus argumentos. Né? Se você não acha, use os seus argumentos. Pode ser diferente do meu. Não tem problema. É válido aí, beleza? Deixa o like. Compartilha. E se puder, vira membro do canal pra tá dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Fica com Deus. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.